Amor de Deus, olha a situação daqui. Está arrebitando os portões de tudo aqui, né gente? Clamou em desespero na cidade de Poção de Pedras na manhã desta quarta-feira, dia 16. Além da chuva, dois açudes se romperam, segundo informações, o que fez aumentar o volume das águas. Os comerciantes foram pegos de surpresa, como mostra as imagens feitas por populares. Hein? Agora posso ir pra calçar? Não tem tempo de limão, hein? Posso ir pra calçar? Não, aí não pode não, olha. O centro, principal área do comércio local, ficou assim, parecendo um rio. Nós há muitos anos estamos vivendo essa situação de muito problema, principalmente de alagamento aqui no centro da nossa cidade, e dessa vez foi um dos anos que foi piores do que os outros anos, porque aqui praticamente é 100% de prejuízo pra todo o comércio da nossa cidade. Senhora, tudo bem? Muita lama, muita chuva? Muita lama, muita chuva. Muito prejuízo no comércio. A rua aqui, ó, interditada, com o entorno que foi retirado dos comércios, da rua trazida pelas águas. E estamos aqui nessa situação. Prejuízo para os pequenos e grandes comerciantes. Nessa panificadora, perda total. Perda total. A que nós perdeu foi tudo. A destruição aqui, lá dentro, lá, acabou com tudo. Temos nada mais, infelizmente, acabou com tudo. Não só eu, mas todo mundo aqui, prejuízo total. Isso tudo por, exatamente, não só por cada chuva, mas segundo informações aí, os córregos praticamente aí entupidos. É, na verdade, aqui estava a água bem aqui assim, ó. Aí, de repente, uma tromba d'água veio de lá pra cá e rebentou ali a gorete, ó. E aí, invadiu tudo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui foi a água que levou. Esse frizz aqui estava aqui no chão, com tudo. Acabou com tudo aqui. Se você entrar lá dentro, você vai ver a bagaceira que está lá dentro. A água que veio de lá, que eu não sei de onde vem essa água. Acho que é o corga aí que não dá conta de levar, porque é muito estreito, né? Deve ser isso. Só pode ser. Lojas de tecidos, eletros, supermercados, farmácias, verdurão e de variedades, tudo foi invadido pela enxurrada. Um prejuízo, né, que não se esperava, né, essa enxurrada. Segundo informações, dois açude que estourou aqui, próximo à cidade. Isso. Eu vi o comentário, né, muita água, é muito lameiro, como assim vocês estão se presenciando. E a gente tem que se conformar, né, a natureza, né, mas falta algo mais. Se o poder público hoje estivesse, nesse momento, ajudando nós a limparmos a avenida, a rua principal, seria bem mais melhor. A gente trabalharia mais com felicidade. Ó, o momento hoje, ó, minha loja como é que se encontra hoje. Mas é a natureza, fazer o quê, né? Agora, se vier, como você falou, uma ajuda, ia facilitar mais pra vocês, ia facilitar. Isso, com certeza, né, porque ia limpar. Hoje o dia tá de chuva, a gente não sabe como é que vai ser o restante do dia. E aí, dora pra outra, vem outra chuva, com esse lameiro no meio da rua, vai prejudicar mais, mais e mais, aí é que vai alagar mais ainda, né. Um rastro de muita lama na avenida principal, Manuel Máximo. Um cenário jamais visto. Assim ficou o centro de poção de pedras. Comerciante perdeu praticamente tudo depois da enxurrada. Como você pode ver nas imagens, muita água. E só depois que a água parou, que veio aí o prejuízo. O tamanho que ficou aí a cidade de poção de pedras. Daniele mora ao lado de um córrego e perdeu tudo na enxurrada. Olha, além dos comerciantes, também teve prejuízo nas residências. Foi o caso aqui da Daniele que perdeu tudo da sua casa, Daniele. É, perdeu tudo. Não tem mais nada. Uma coisa que a gente constrói com tanto sacrifício, com tanto esforço, ver se acabando assim, da hora pra outra. Foi muito rápido, deu tempo de tirar nada, não. Não deu tempo de tirar, né, Daniele? Não, deu tempo de tirar, não. Foi embora tudo. Daniele, você mora aqui ao lado praticamente do Igarapé, de um córrego, né? Moro muito perto. Foi muito rápido. Muito rápido. Foi só o tempo de eu ir ali. Eu ia lá onde meus filhos, eles moram ali na outra rua. Deu tempo nem eu chegar lá. Quando eu voltei, a mina já falou que já tava lagando tudo. Aí eu voltei, já tinha perdido tudo. Quando eu abri, já tinha levado tudo. Não deu como tirar? Não, não deu como tirar, trepar muito rápido, muito rápido mesmo. Essa moradora ficou revoltada, porque viu de perto o sofrimento dos comerciantes, que não teve, até o momento, ajuda do poder público. Maiane, que mora aqui em Poção de Pedra, Maiane, prejuízo grande para os comerciantes, até mesmo para quem consome os produtos aqui no comércio. Como nós, aqui nós não temos perfeito. Tá uma calamidade. Poção de Pedra tá acabado. Nós não temos ninguém que dê assistência, viu? E tá todo ano esse prejuízo. Eu não tenho, mas eu compro. Eu preciso das coisas daqui pra comprar. Mas aqui tá uma calamidade. Nós não temos prejuízo. Nós estamos pedindo socorro. Socorro. Nós estamos pedindo socorro aqui. Agora, Daiane, nesse momento aqui agora, era até pra prefeitura dar suporte pra vocês, pra estar ajudando. Aqui no meio, o prefeito. Cadê você, prefeito? Era pro prefeito estar aqui, limpando e ajudando. Isso sim. Ele só quer estar aqui, tempo de política. Que é pra ele. Pra ele e pro bem dele. Porque pra mim, eu tenho o direito de falar, porque eu sou moradora daqui. Nasci e voto aqui. Então, eu sei dar, como é que se diz, a necessidade pra todo mundo. Tá todo mundo precisando. Por isso, cadê, prefeito? Você. Bote a cara. Só bota a cara na política. Nós estamos precisando de você. E estamos pedindo socorro. Socorro. Que poção de pedra, saúde, não tem nada. Nada, nada dentro de poção de pedra.